VOLTE AQUI, SHOCK! Broly, o Lendário Super Bully, parte 2 Versão Brasileira, Badshin Oh, não pode ser Você tem pai, mas nunca teve atenção dele O Lendário Super Bully, ele é real Ele é mais real que um país sem corrupção Um pai abraçando um filho, eu não sei o que é isso! Vegetta, o motivo para eu fazer tudo isso é porque muito tempo atrás Seu pai me baniu do planeta Vegetta por ser um alcoólatra Você cheira amendoim e cachaça Seu Vegetta, foi só uns shotzinhos Eu juro que vou voltar a trabalhar Não vou perturbar pra ninguém, eu juro! Ninguém merece um vagabundo Saia daqui Seu Vegetta, NÃO! E aí ele jogou eu e o meu filho Que é um desgraçado no meio do nada A felicidade alheia me cobrou 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 E aí, Cacaroto, por que você não pede pro seu pai te ensinar a andar de bicicleta? A felicidade alheia me cobrou A BITUDO QUE É MIM! AAAAAAAH! OLHA AQUI EU PROCURANDO SEU PAI! HAHAHAHA! VOCÊ É UM PESO MORTO! AAAAAAAH! Se liga na embaixadinha do PAI! AAAAAAAH! 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 Ei, fazer bullying é errado, cara! Hum... É mesmo, é? Sim, isso mesmo, eu vi na internet! VOCÊ PARECE UM PEPINO! Um pepino? QUE NÃO TEVE ATENÇÃO PATERNA! HAHAHAHA! EU SEMPRE APAREÇO NO FINAL DOS FILMES USADA! NIGUÊN NIGA! CHURRASCO DE PEPINO ORFÃO! HAHAHAHA! CHEGOOOOOO! GAAAAAAH! EU QUE SOU O LENDÁRIO SUPER BULLY! NÃO E... NÃO! AAAAAAAA! Sentiu a referência do meme? HAHAHAHA! 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 AAAAAAAAAAAA! HAHAHAHA! O QUE É SER AMADO? EU NUNCA SABEREI! Foi isso não, filhão? Hahahaha, Beyblade! Agora tem um local de fala para zoar quem não tem pai. Ei, brother. Sabe quem nunca te amou? O seu pai. De não ser amado pelo pai você entende, não é, Kakaroto? Isso não é maneiro? Caros, vamos mandar energias positivas para acabar com essa toxicidade. Em nome do Jesus Namekusei! Amém, irmãos! Tanto faz! Preciso usar o poder do protagonismo! Use isso aqui, ó! Meus amigos fingiam que gostavam de mim, mas nunca gostaram! Seu pai é igual peso na consciência de um bully! Ele não existe! Hahahaha! É muita toxicidade até para mim! Eu não quero mais ser o lendário Super Bully! Tome energias positivas para acabar com ele, Dudu! O mal que eu propago é fruto da insegurança que eu senti a vida toda! Broly, me perdoe por ter te zoado! Por ter sido o motivo do seu ódio! Eu quero melhorar! Você pode melhorar também! Não adianta! Eu sou um caso perdido! Adeus, lendário Super Bully! Aaaaaaah! Talvez em outra vida... Ou num remake da sua história num tal de Dragon Ball Super... Teríamos sido amigos! Energias positivas! É muita energia positiva! Eu não aguento! Minha toxicidade vai me fazer explodir! Aaaaaaah! Gorrão vai estudar, vagabundo! Tite, deixa o Gohan brincar um pouco! Eu também falaria isso se eu não tivesse um pai! Sério, chega dessas piadas, caralho!